Controle Honesto do Mega Drive! Jogos, consoles e acessórios são na loja Retro Gamers, link na descrição. Bom, galerinha, mostrar pra vocês aqui o controle Pro 3, né? O nome certo seria 8 Direction Contro Turbo Slon Ernest Soft Pro 3 do Mega Drive, mano. Olha que esses nomes aí é grande pra caramba, né? E antes de eu falar das qualidades desse controle, queria dizer pra vocês aqui que tá fantástico a gameplay do cacetinho vermelho. A galera tá, né? Tá empolgada nos comentários. E o meu aqui, primeiramente, né? O meu tá meio falhado aqui, né? Devido ao uso, né? E qual que é a ideia, né? Não sei se vai precisar que o cenário é amarelo, deixa eu colocar a mão aqui. Tá vendo que é reto os botões? Isso é um diferencial. Dá um certo conforto e desconforto quando você vai bater o dedo aqui de um botão pro outro. Às vezes você acaba se enganchando, né? Os botões de cima são botões turbo, né? ABC, ABC turbo. O Start, né? Ele dá cor preta, não ficou legal. O direcional, tá aqui o que se destaca nesse controle. Esse direcional, ele é meio bambu, meio solto. Mas, cara, ele é sensacional pra você jogar um Street Fighter, mano. É muito bom. Bom, a parte de trás, ele contém seis parafusos, né? Não tem nada escrito aqui, inclusive dá até reflexo, né? E ele tem aqui o botão de liga-desliga, o Slon, né? Que é um diferencial, né? Poucos controles utilizam esse Slon na parte de trás, né? A caixa dele é bem simples, né? Eu acredito que essa minha tá incompleta, sem manual. Ele vem com esse logo, né? MO, é áudio e vídeo, né? High Classic aqui, mano. Tô calmo, tô de óculos, consigo ler. MO, enfim, né? Ele tem uma pegada muito boa. É um controle simples pra Mega Drive, né? De vários que eu tenho, né? Então fica a dica aí, se vocês acharem ele. Pelo menos o direcional, eu recomendo. Os botões aqui, assim, claro, né? Ele se torna a mesma coisa que um controle de três botões, só que com turbo adicional, né? É mais uma dica aí do colecionador. Bom, galerinha, pra você que curtiu o vídeo, clica em gostei e compartilhe nas redes sociais. E, cara, emoções fortes podemos sentir. Esse aqui é um dos controles que eu tenho de vários e vários. Ele fica naquele cantinho ali, pra você que acompanha aí a saga, série do quarto do colecionador. E eu tenho vários, né? Eu tenho aqui alguns controles sem caixa, Fora os que estão aqui do outro lado, tudo jogado aqui, aguardando gravações. Fora o que tá no chão aqui, que emoções fortes temos que sentir aqui, mano. Então, é isso, galerinha. Queria agradecer vocês imensamente. E dizer também que já no próximo vídeo do colecionador, eu vou estar abrindo o controle Imaginar ProPad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com telinha LCD programável, hein, gente? Tá imperdível esse vídeo aí. Então, ficamos por aqui, né? Muito obrigado, valeu, fui! É perfeito! Mega Drive, o passado é agora!